Olá, pessoal! Hoje a dica é muito simples. Quais são os temperos que a gente consegue pôr em espaços pequenos, em jardineiras, vasos? Vamos lá? Mãos à obra! Começando com os manjericões. Vocês sabiam que são mais de 60 espécies? Aqui eu tenho alguns e para as floreiras eu indico esses menores, o manjericão miúdo, o manjericão limão, o manjericão roxinho. Essa variedade fica maior, que é o manjericão comum. Ele fica até com um metro e meio, então é interessante vocês colocarem em vasos maiores. Se não, podem optar por esses manjericões aqui. Outra espécie interessante para pôr em vasos são os alecrins. Eu tenho algumas espécies que é o alecrim rasteiro, que é essa espécie aqui, tem o alecrim comum e o alecrim macho. Dessas espécies, qualquer uma delas a gente consegue colocar num vaso com pelo menos uns 40 centímetros de altura esse recipiente que a gente vai colocar. Temos também orégano, manjerona, salsa crespa, salsa lisa. Uma variedade que não é muito comum entre nós brasileiros, se chama segurelia. Muito gostosa também na comida, eles usam muito na culinária francesa. Também é uma espécie que não fica muito grande dentro dos seus vasos. Cebolinha, cebolinha francesa, que é uma cebolinha mais fininha, mais delicada, deliciosa em omeletes ou mesmo colocada com legumes, carnes, fica muito boa. Olha o tomilho. O tomilho, bem pequenininho, tem duas variedades. O tomilho comum, que lembra demais o perfume e o sabor do orégano e o tomilho limão, que fica divino com sobremesas, com peixe, com doces, com carnes brancas, com, enfim, com sucos. Também cabe numa floreira ou num vaso menor. Olha, vocês conhecem o nirá? O nirá é o alho japonês. É uma delícia, ele não tem o dente embaixo como o alho convencional. Você corta e faz simplesmente um refogado. Também é possível colocar em vasos. Olha o hortelã. Essa é danadinha. Essa tem que ser plantada sozinha. Ela é rasteira, ela é uma planta que ocupa um espaço bastante grande. Então o ideal para ela é que ela seja colocada numa floreira só ela, tá bom? Tanto é que a gente tem essa outra variedade, né? De menta, que é hortelã-pimenta. São do mesmo gênero, da mesma família, porém não devem ser colocadas juntas, porque podem hibridizá-las, podem cruzar e uma mata a outra, tá bom? Lembrem bem dessa dica. Enfim, para finalizar, outra opção é a sálvia. A sálvia também é uma espécie que a gente pode colocar em vaso de jardineira. Vocês viram a variedade, a gama de plantas que a gente consegue colocar? Então agora é mãos à obra, sem preguiça e vamos plantar!